Eu queria que você fizesse primeiro um paralelo, falando para ser economista também, sobre a crise do coronavírus, o impacto que ela está tendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão um pouco na frente, na curva, talvez de contágio, de mortes. E o que ela está causando nos Estados Unidos e qual é a relação que pode ter com o Brasil? Baseado no que a gente está vendo aí, a gente pode ver também alguma coisa. Por aqui, teve um desemprego monstro, porque o americano é muito rápido para tomar a decisão. A gente vai ver esse reflexo violento aqui no Brasil. Eu queria que tivesse um paralelo agora com o coronavírus. O que a gente pode esperar no Brasil? Porque, assim, do ponto de vista econômico, ainda o brasileiro não está sentindo o tamanho real do estrago. Então, está todo mundo entediado, está em casa, o comércio está parado, está todo mundo preocupado. Mas ainda não sentiram, o estrago violento ainda não chegou. Eu creio que vai começar agora a partir do mês que vem. O que, baseado no que você está vendo e no que você conhece aqui do Brasil, óbvio, né? Eu participo a sua vida inteira aqui. O que a gente pode esperar? Eu acho o seguinte. As pequenas empresas, os pequenos e médios empresários vão sofrer muito com essa pandemia. E isso daí vai começar a aparecer a partir de maio aí no Brasil. Mas o que está acontecendo de verdade dentro do mercado financeiro, como você fala com muita gente? Como o mercado está enxergando os possíveis cenários internos do Brasil relativo à política? Agora, com uma taxa de juros de 2, 2,5% sem o Moro e com uma crise política no meio do caminho, a tendência desse investidor estrangeiro continuar no Brasil é muito baixa. É muito baixa. Resumindo, esquece investimento estrangeiro por um bom tempo aqui no Brasil. Olha, até que se prove o contrário, até que esse governo volte aos trilhos, que eu, particularmente, não sei se volta tão cedo, esquece. Queria que você faça um pouco do mercado e desses fundos, mais especificamente. O que você está analisando? O que pode acontecer? Está barato? É hora de entrar? Não é? Sai? Vem? Ainda no Brasil, você não sentiu o que está acontecendo com os fundos de shopping, sabe o que a gente sentiu aqui nos Estados Unidos, tá? O fundo da Simon Group aqui nos Estados Unidos teve um problemaço aqui. Saiu de 130 dólares para 45 dólares esse fundo. E o que está acontecendo nos fundos brasileiros, eu acho que ainda não chegou nesse ponto, tá? Não chegou no ponto de grandes empresas começarem a conversar sobre modificar pagamento, valores, descontos, etc. Eu acho que desconto já teve em alguma conversa, mas a parte pior mesmo ainda não chegou nos balanços das empresas. Bora, Tata, beleza? Agora eu estou conseguindo te ver bem e eu acho que você consegue me ver também, né? Excelente, Tata. Posso fazer uma breve introdução de quem é você? Por favor, Tata. Eu costumo falar, você vai negar, mas eu sei, eu falo que é o cara que mais entende de fundos imobiliários no país. Eu acho que é uma pessoa do mercado financeiro que eu conheço que inventou um produto financeiro. Por exemplo, eu não conheço quem inventou o CDB, a LCI, a LCA, mas eu conheço o cara que reinventou os fundos imobiliários e que fez o primeiro fundo imobiliário de contrato ativo. Estou mentindo ou não? Não, não foi... Foi a GGR na época, uma equipe. E quem estava na frente disso? Eu comandava a equipe, mas foi uma equipe que fez isso. Tá bom, humilde como sempre, mas tudo bem. Você reinventou os fundos imobiliários. Tau, antes de a gente começar aqui falando um pouco de fundo imobiliário, um pouco não, a gente vai falar muito aqui de fundo imobiliário, mas eu queria que você... você está nos Estados Unidos, né? Sim, sim, eu estou em Miami. E eu queria que você fizesse primeiro um paralelo, né? Falando, você é economista também, sobre a crise do coronavírus, o impacto que ela está tendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão um pouco na frente, na curva, né? Talvez aí de contágio, de mortes. E o que ela está causando aí nos Estados Unidos e qual que é a relação que pode ter com o Brasil? Baseado no que a gente está vendo aí, a gente pode ver também alguma coisa por aqui, ó. Que nem aí, teve um desemprego monstro, né? Porque o americano é muito rápido para tomar a decisão. A gente vai ver esse reflexo violento aqui no Brasil. Eu queria que tivesse um paralelo agora de coronavírus. Ó, Fabrício, bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Eu acho bem bacana a gente expor a situação americana e brasileira, principalmente nesse cenário tão complicado. E principalmente também para falar sobre um produto específico, que são os fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários no Brasil e nos Estados Unidos são bem diferentes, mas depois a gente entra mais nesse mérito. Em relação à crise, de uma maneira geral, os Estados Unidos têm muito mais estrutura, não só infraestrutura, como principalmente a parte do governamental, né? Ajuda governamental. Aqui a gente tem uma estrutura de ajuda, de ajuda ao pessoal que está empregado, que está perdendo emprego, às pequenas e médias empresas. É muito grande esse tipo de ajuda. E, assim, o que eu considero que aconteceu aqui nesse período foi... A gente já vinha de uma crise de 2008, né? No mercado em geral. E de 2008 para cá, foi injetado aqui nos Estados Unidos muito dinheiro. Sempre o governo injetou muito dinheiro na economia. Então, a gente estava com a economia super tranquila, com uma taxa de juros relativamente baixa, não era tão alta nos parâmetros americanos. E o mercado estava consumindo, 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 e a Bolsa não parava de subir. E pegou realmente todo mundo, o mercado, o mundo inteiro, de calça puro. Essa é a palavra real. Não conheço ninguém que se protegeu contra o coronavírus. Pode ter se protegido por qualquer outra coisa, mas não conheço ninguém que se protegeu na parte de ações, por exemplo, fazer um red, fazer alguma coisa para conseguir se proteger de um coronavírus em si. Todo mundo achava que ia ter crises de outras magnitudes. Alguns falavam que era do... Recessão. Outros falavam que era por conta da própria eleição que está vindo agora. Mas, com toda uma coisa, uma pandemia de um vírus vindo da China, ninguém previu isso. Isso ninguém pode falar que previu. É lógico, o Brasil vai sofrer um pouco mais. Sofreu, vem sofrendo um pouco mais por conta do governo, da ajuda do governo mesmo. E, principalmente, por ser um país emergente. E a gente sofre, porque o Brasil é um país emergente que tem uma liquidez muito grande. E, na hora que você precisa apagar incêndio de outros mercados, você vai sair do mercado que tem a maior liquidez. Então, você vai sair do Brasil. Não tem jeito. Vai sair do Brasil, vai sair de alguns outros países, de algumas outras bolsas que são líquidas também, para tapar buraco do seu prejuízo em outros lugares. E vai ao flight to quality, normal. Aí, é o flight to quality de investidor estrangeiro. A gente está vendo o dólar nas quase R$6,00, R$5,60. Por conta disso também. Tem uma ajuda aí do governo, uma ajuda negativa. Já vai entrar nisso. Oi? Não, já vai entrar nesse ponto também. É, a gente tem uma ajuda aí do governo, uma ajuda negativa do governo com esse dólar também. Mas a gente tem uma ajuda grande. Principal reação do investidor, realmente, em relação à pandemia. Foi sair do Brasil e ir para voltar para os Estados Unidos, voltar para o seu país de origem. O que você, baseado no que você está vendo nos Estados Unidos, que os Estados Unidos se antecipa em tudo, acostumado com grandes tragédias, o americano, tragédias naturais, guerra, enfim. O americano é muito prático, as leis também facilitam. O que a gente pode esperar no Brasil? Porque, assim, do ponto de vista econômico, ainda o brasileiro não está sentindo o tamanho real do estrago. Então, está todo mundo, assim, entediado, está em casa, puxa, o comércio está parado, está todo mundo preocupado. Mas ainda não sentiram, o estrago violento ainda não chegou. Eu creio que vai começar agora a partir do mês que vem. O que, baseado no que você está vendo, que você conhece aqui do Brasil, óbvio, né? Você trouxe praticamente a sua vida inteira aqui. O que a gente pode esperar? Olha, Fabrício, o que está acontecendo agora é que as companhias que tinham caixa, que estavam líquidas, elas estão usando esse caixa para pagar um incêndio. Então, a gente não está vendo diretamente acontecer grandes... A gente está vendo, lógico, o desemprego está aumentando no Brasil, evidente. Aqui nos Estados Unidos, o desemprego está em 16%. Já chegou a... Está mais do que no Brasil, né? Está mais do que no Brasil, mas é o que você mesmo falou. É diferente, é diferente. Então, fazem as coisas muito mais rápido, muito mais ágil. Então, hoje a gente está com 26 milhões de desempregados aqui. O Jogos Clans saiu, a semana passada saiu com, se não me engano, 4,4 milhões. Então, aumentou para 26 milhões de desempregados. A gente está com 16%. Existem economistas falando de 25% a 30% de desemprego em junho, maio para junho. Eu não me assusto se esse número chegar, porque aqui o governo deu muita... Cooperou muito para as empresas para você pode suspender o contrato de trabalho. E você suspendendo o contrato de trabalho, você desonera a sua empresa, o pequeno empresário, no caso, é desonerado. E essa pessoa que fica desempregada, com o contrato suspenso, ela pode buscar alguma ajuda no governo também. Então, o governo ajudou as micro e pequenas empresas e até as grandes também, tá? Se não me engano, você tem que ter o faturamento... A ajuda maior que tem aqui é de um faturamento máximo de 10 milhões de dólares por ano. com uma empresa de até 500 empregados, 500 funcionários. Se não me engano, tá? Eu não tenho esse número de cabeça, mas é alguma coisa perto disso. E você consegue suspender o contrato dos seus funcionários, de alguns funcionários, e eles vão receber auxílio do governo. A grande diferença é essa. No Brasil, você recebeu um cheque de 600 reais para o funcionário. As empresas estão recebendo algum auxílio, sim, mas são auxílios muito pontuais em relação ao funcionário e não à empresa. E isso daí vai acabar chegando... E, lógico, as empresas que têm caixa hoje estão conseguindo sustentar, estão conseguindo pagar o imposto. Não, porque o imposto do governo não conseguiu postergar esses impostos, mas tem aluguel para pagar, tem algum resquício de funcionário, tem fundo de garantia que ele precisa pagar para o funcionário que ele está mandando embora. Enfim, eu acho o seguinte, as pequenas empresas, os pequenos e médios empresários vão sofrer muito com essa pandemia. E isso daí vai começar a aparecer a partir de maio aí no Brasil. Porque você teve abril um lockdown, agora o pessoal começou a ver que se deixar fechado por muito tempo vai ter um problema muito mais sério e começou a reabrir as coisas aos poucos. É óbvio que eu não sou médico também, mas eu estou muito preocupado com essa pandemia. Aqui na Flórida, algumas praias, eu acho que chegou essa notícia aí no Brasil, porque minha mãe me ligou outro dia, outro dia não, me ligou hoje, para falar que ela ouviu falar que as praias da Flórida estão sendo reabertas. Estão sendo reabertas. Aos poucos estão sendo reabertas, mas me preocupa. Essa reabertura das praias da Flórida me preocupa. Reabriram a parte do norte, Jacksonville já reabriu as praias e vai descendo. E agora a gente acabou de receber a notícia que o West vai reabrir também esses próximos dias. Miami pontualmente não reabriu ainda, mas a impressão que dá é que o pessoal não está vendo quão sério é esse problema do coronavírus. Nova York foi um exemplo para todo mundo o que está acontecendo em Nova York. Então, o Brasil hoje teve 300 mortes nas últimas 24 horas, se você conseguir me corrigir o número, é entre 300 e 300. 319, alguma coisa assim. Então, o número já está começando a ficar muito grande aí no Brasil também e assusta isso. Assusta muito. Então, poxa, aí a gente vai começar a entrar um pouco no meu mundo, que eu vejo muito para a parte imobiliária. Os shoppings, cara, os shoppings estão completamente fechados. Igual no Brasil. Fechou aqui, fechou no Brasil, fechou em tudo quanto é lugar e aí, consequências vão sendo maiores do que a gente está imaginando. Na semana passada, eu fiquei sabendo que a BRMOS conseguiu uma liminar para não pagar o take-off pay da luz, da energia elétrica. Para quem conhece esse mercado, o mercado livre de energia elétrica, é o que você paga 10% fixo do seu consumo, 10, 20% fixo do seu consumo e você vai receber todo mês. Esses 10, 20% é só para ligar a luz no seu... Para garantir. Para garantir e você paga. Simplesmente, eles não consumiram nem 10% da energia naquele determinado mês e eles conseguiram uma liminar de não pagar esse mínimo. Isso é muito ruim para a economia, de modo geral. Isso é muito ruim. Então, a BRMOS está se protegendo, assim como deve estar olhando também para alguns lojistas, dando algum desconto no aluguel e tudo mais, mas isso vai ser uma cadeia que vai chegar o momento que alguém vai quebrar. Alguns muitos vão quebrar. Esse é o ponto. Sim. Vai ter uma quebradeira generalizada. O pessoal, às vezes, se a gente põe um vídeo, cara, está pessimista, não sei o quê. Às vezes, até com a situação política do país, que a gente já vai entrar nisso também, para de pessimismo. Fala, gente, emoção, amor e ódio no mercado financeiro só atrapalha a sua visão. É verdade. Absolutamente nada. Você não tem que ter amor nem ódio por nada. Você tem que olhar friamente o que está acontecendo e tentar enxergar quais são os possíveis cenários. Então, se um monte de gente está falando que as coisas vão piorar, é porque, infelizmente, elas vão piorar. Não é porque as pessoas são pessimistas. Sim, sim. Contrário. A gente gosta de dar notícia positiva. Agora, já vamos entrar um pouco aqui na questão política Brasil. Você também deve estar acompanhando. Fala com muita gente também do mercado. A gente viu aí, caiu o Moro, começou um papo de impeachment. Enfim, hoje o Guedes falou não, estou junto do governo. Enfim, mas o que está acontecendo de verdade dentro do mercado financeiro quando você fala com muita gente? Como o mercado está enxergando os possíveis cenários internos do Brasil relativo à política? Pô, Fabricio, é um negócio muito... O que está acontecendo agora no Brasil, eu acho que é... Eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi a ímpar. Porque, assim, o Bolsonaro não precisava ter colocado o Moro lá dentro. Quando ele ganhou a eleição, ele foi lá e escolheu o Moro para o ministro da Justiça. O Moro aceitou, abriu mão de 22 anos de magistratura dele e aceitou e foi. E ele foi como um pilar principal do governo. ele e o Guedes, o Paulo Guedes. A saída dele é a saída de um pilar, de um dos pilares principais do governo. E perde muito apoio com isso, muito apoio popular, muito apoio, eu não diria político, mas principalmente muito apoio popular. O Moro não é tão bem visto pelos políticos, a gente sabe bem porquê. mas eu acho que o principal disso para o mercado é o Guedes. Se o Paulo Guedes não sair do governo, eu acho que as coisas podem ficar um pouco mais tranquilas. Hoje ele falou que fica, né? Hoje ele falou que fica, mas você acha que o que deve acontecer com a situação? Deve perdurar? O Guedes realmente vai ficar? ele está falando isso por um cenário agora de curtíssimo prazo, que a gente já está vivendo uma crise atrás da outra, Corona, crise política. Então, vai para ajudar, né? Quais são os cenários que o mercado financeiro está traçando interno do Brasil? Bom, o mercado financeiro está muito apreensivo por conta do coronavírus principalmente, tá? Então, veio vindo desde fevereiro, março, para cá. E se essa saída do Moro foi pontual, realmente bem pontual, na sexta-feira houve-se essa queda brutal da Bolsa, a esticada do dólar por conta disso tudo. Hoje já recuperou, acompanhei a Bolsa hoje, a Bolsa, o dólar, deu uma boa recuperada por conta dessa fala do Paulo Guedes. Eu acho que enquanto o Paulo Guedes estiver no governo, ele consegue segurar o país de uma maneira legal, de uma maneira sustentável. Eu só não acho que o Paulo Guedes consiga manter esse foco por muito tempo. Então é o seguinte, o Bolsonaro já mostrou que ele vai interferir nos ministérios. E agora ele vai ter que se juntar com o Centrão. Ele está se juntando com o Centrão. E o Centrão vai começar a adaptar também. E isso é uma coisa que é muito prejudicial à economia de uma forma geral. A gente tem que lembrar que a gente não é uma economia tão sólida quanto os Estados Unidos, quanto a Alemanha, quanto... A gente é um país emergente que tenta mostrar ao mundo que a gente é sério. Mas dessa forma fica muito complicado você mostrar o mundo que é sério. Agora pensa... Eu sempre me coloco na posição de investidor estrangeiro entrando no Brasil. Com uma taxa de juros a 14%, 13% ao ano, você tinha... Fazia sentido você fazer aquele famoso carry trade que todo mundo fala. Você capta dinheiro aqui nos Estados Unidos e joga no Brasil a 14%. Você capta dinheiro a 2, 2% ao ano. Agora com a taxa de juros a 2, 2,5% ao ano no Brasil, com Bolsonaro de presidente, Moro e Guedes, esses três pilares, o investidor estrangeiro, por isso que o dólar chegou onde chegou uma semana atrás sem ter esse problema do Moro ainda, o investidor estrangeiro já não tinha tanto apetite assim para ficar na renda fixa no Brasil. Porque ele olhava para o Brasil, olhava para os Estados Unidos e falava, meu, o risco nos Estados Unidos é muito melhor do que o risco no Brasil. Então, vou ficar nos Estados Unidos. agora com uma taxa de juros de 2, 2,5% sem o Moro e com uma crise política no meio do caminho, a tendência desse investidor estrangeiro continuar no Brasil é muito baixa. É muito baixa. Então, mas tem muita oportunidade no mercado de ações brasileiro. Tem, mas tem muita oportunidade também aqui nos Estados Unidos. Então, se você pega, por exemplo, o Itaú da vida, o Itaú, poxa, caiu 30%, tá? Se você comprar no Brasil, no Itaú, você está correndo risco, os investidores estrangeiros eu estou falando, tá? Você está correndo risco cambiar o junto. Então, é muito melhor você fazer, se você é um investidor estrangeiro, você compra aqui. Concorda? Eu acho que não faz muito sentido isso. Então, você está expulsando, você está jogando para fora do mercado brasileiro aquelas pessoas, aqueles investidores estrangeiros que poderiam estar fomentando a economia. Resumindo, esquece investimento estrangeiro por um bom tempo aqui no Brasil. Olha, até que se prove o contrário, até que esse governo volte aos trilhos, que eu, particularmente, não sei se volta tão cedo, esquece. E é assim que o Americano você também, obviamente, fala com o pessoal aí, né? Com o investidor americano, enfim. Eles enxergam a gente como? Olha, até antes de começar a pandemia, o Brasil era uma... Não era a bola da vez, mas era uma das bolas da vez. O investimento no Brasil era olhado pelas medidas de operação daqui dos Estados Unidos e por mais que a taxa de juros estivesse baixa, você tinha um potencial, tanto é que a Bolsa subiu, que subiu no Brasil. É muito... Tinha a... Poxa, mas tinha pouco investidor estrangeiro na Bolsa. O investidor estrangeiro, eu estava olhando e já estava começando a olhar para comprar a Bolsa. Tanto é que tinham muitos economistas falando na Bolsa em 200 mil pontos. Porque esse investidor estrangeiro estava querendo voltar para a Bolsa do Brasil a qualquer momento. A partir do momento que chegou essa pandemia e jogou os preços dos ativos para baixo, aqui nos Estados Unidos também, não faz muito sentido, porque aqui nos Estados Unidos as pessoas estavam caçando oportunidades. Era exatamente isso que eles estavam, eles estavam caçando oportunidades. E aqui nos Estados Unidos, por mais que a economia estivesse crescendo, moderadamente, eles olhavam para o Brasil e falavam o seguinte, no Brasil, quando começar a crescer a economia no Brasil, vai explodir. E eu não quero perder essa festa. Eu quero estar nessa festa. Então eles já estavam olhando, colocaram o Brasil no alvo, um cenário possível para investimento. Chegou essa pandemia e praticamente acabou com o nosso sonho de receber esses investidores. É o Brasil, é o país do agora vai. Agora vai, agora vai, agora vai. É, é o país do agora vai. Exatamente, é o país do agora vai. O Theo, eu já vou entrar agora de cara em fundos imobiliários, que é o seu expertise. A gente tem alguns dos principais fundos aí do país, né? Vamos dizer assim, sei lá, o Kineia, KNR11, XPML11, o MXRF11, enfim, são os principais fundos aí que muita gente investe. Virou um pouco o produto da moda, de novo, né? Já teve no passado o produto da moda, aí deu aquela vacância, aquele problema todo, né? Que a gente viu e aí voltou reestruturar os fundos imobiliários, você fez uma mega inovação nos fundos imobiliários e agora, de novo, o investidor tá com um pouco de pé atrás porque não imaginava que o fundo poderia oscilar tanto. É um fundo que caiu 40%. Parece uma ação, né? Sim. Então os fundos sofreram muito, fundos de shopping, nem se fala, né? O óbvio. Enfim, mas todos os fundos sofreram. Eu queria que você falasse um pouco do mercado e desses fundos. Mais especificamente, o que você tá analisando? O que pode acontecer? Tá barato? É a hora de entrar? Não é? Sai? Vem? Enfim. Putz, Fabrício, esse negócio de tá barato, cara, eu acho muito relativo. É muito arriscado. Fundo imobiliário não é uma ação. Eu sempre falo isso. O fundo imobiliário é um fundo listado em bolsa com liquidez maior do que um fundo multimercado. mas ele tem todos os atrativos e paga a dividenda. Enfim, ele tem todas as regulamentações em volta dele. Quando você fala do fundo atípico que a GGR criou lá atrás e tudo mais, esse fundo atípico, ele nada mais é pra quem não tá acostumado a ouvir isso daí. Ele é um fundo de crédito porque o que a gente fazia nesse fundo? Que a gente... A GGR, eu não tô mais a GGR, eu não gosto nem de falar muito do fundo, da performance. Enfim, eles estão fazendo um trabalho muito bom na minha visão de continuidade do fundo. Mas o que tá acontecendo é o seguinte, você tem uma operação de crédito dentro do fundo, você compra o imóvel de uma empresa e essa empresa vai continuar alocando de você por um contrato de 10 anos e se ele sair desse imóvel, o problema é dele. O problema é dele porque ele vai continuar pagando esse aluguel. Então, se ele tomar a decisão de mudar, ele vai continuar pagando esse aluguel. Não existe multa, não existe nada disso. O problema é o risco de crédito. se essa empresa quebrar, você não tem nada, você tem um seguro, um seguro fiança, você tem alguma coisa, mas muito, e você tem um imóvel lá, o imóvel é seu, imóvel do fundo. Mas entre todos os fundos, ainda é o mais seguro de... se o gestor soubesse escolher, se o gestor soubesse escolher a sua contraparte, sim. O fundo da UGR, você tinha, eu não sei como é que está agora, eu acredito que eles têm, mas tinha o UGR, mas tinha o UGR, tinha algumas operações de moinho, tinha, eu acho que se não me engano agora, mês passado, eles soltaram relatório dizendo que teve uma idade de implência de uma empresa que corresponde a 13% do fundo, mas eles estão negociando com a empresa e tudo mais, que é super normal. Olha o que está acontecendo com os fundos de shopping. Ainda no Brasil, você não sentiu o que está acontecendo com os fundos de shopping, o que a gente sentiu aqui nos Estados Unidos, tá? O fundo da Simon Group aqui nos Estados Unidos teve um problemaço aqui, saiu de 130 dólares para 45 dólares. E o escudo pagava dividendo direitinho. Simon Group, para quem não conhece, são os maiores grupos de shopping centers aqui nos Estados Unidos e eles têm um fundo imobiliário onde eles colocam todos os fundos lá dentro. Para quem não conhece, esse fundo é SPG, tá? SPG. SPG. É um fundo, era um fundo fantástico para quem acreditava em shopping center, para mim era o melhor fundo de shopping. E eles estão tendo um problema seríssimo porque as principais âncoras dos shoppings estão pedindo para postergar pagamento, para rever, enfim, várias coisas. E o que está acontecendo nos fundos brasileiros, eu acho que ainda não chegou nesse ponto, tá? Não chegou no ponto de grandes empresas começarem a conversar sobre modificar pagamento, valores, descontos, etc. Eu acho que desconto já teve alguma conversa, mas a parte pior mesmo ainda não chegou nos balanços das empresas. Então, você tem o fundo da XP, agora acho que é o XPML, se não me engano, que é o de shopping. Esse daí é um fundo que eu coloco no radar para... Eu sempre olho esse fundo para ver qual que é o... o que está acontecendo no mercado de shopping brasileiro, tá? Mercado de shopping, de uma maneira geral, para mim, tá? Ele vai se deteriorar um pouco, porque uma das coisas que aconteceu nessa pandemia foi o crescimento absurdo do e-commerce. Acompanhando aí no Brasil, o crescimento foi maior ainda, mas aqui nos Estados Unidos é um negócio absurdo. A dor. A Amazon já... Porque a Amazon... A Amazon já tocava esse projeto, esse projeto não, esse cenário, ele nadava praticamente de braçada sozinho nesse cenário. E agora eu acho que outras empresas menores vão começar a entrar nesse cenário também. Então você vai ter... É que a Amazon do pequeno... o pequeno lojista, ele não tem como acessar a Amazon, porque a Amazon é muito cara. Para um lojista entrar na Amazon, a Amazon cobra muito dinheiro. Então esses pequenos lojistas vão ganhar market share fazendo propagandas na internet também, na parte de tecnologia, e vendendo e-commerce, fazendo o seu e-commerce. Não tem jeito. Então eu acredito muito nesse cenário de e-commerce para shoppings, tá? E principalmente a parte de refeição, essa parte de refeição, delivery, eu acho que vai ser a grande chave que vai virar nesse próximo pós-pandemínio. Falando desses fundos que a gente está comentando, eu comentei aqui de fundo de shopping, falei de fundo de logística, falei de fundo de papel misturado com tijolo, enfim. Eu já falei aqui algumas vezes em live, em vídeo, que é o seguinte, a gente vai ter mudança de comportamento pós-coronavírus, a gente não vai ser o mesmo mundo, acho que isso está muito claro. Aí eu fiquei pensando, as pessoas vão trabalhar tanto em escritório como trabalham hoje ou uma parte vai para home office? Aí a gente entra em laje corporativa. Sim. As pessoas vão continuar indo tanto em shopping como vão hoje ou elas vão gostar da praticidade de comprar, ficar falando, vou lá passear, vou no cinema, as pessoas estão cada vez menos indo no cinema, tem Netflix, não sei. E em galpão logístico, se a gente tiver uma crise misturada interna com externa, vai diminuir o varejo, isso é óbvio. Será que vai ter tanto galpão necessitando? Então eu queria que você fizesse uma avaliação, faz sentido essa minha linha de raciocínio? Vai sofrer ainda por uma mudança de comportamento dos fundos imobiliários? e aí vai sofrer ainda